Ação da vida, vou aqui pra camara, pra você ter um monte de velho Mais um novo vídeo de O.O.A. Continua o passo da aula anterior, então. O que a gente fez na aula anterior? Feito dividido, fez, um, dois, três, um, dois, três. Feito o gírio invertido, só que agora o gírio invertido sai embaixo. Faz o gírio da dama igual. Como a gente faz isso? O gírio é igual. O gírio é igual e o gírio invertido começa parecido. Só que agora a mão de esquerda fica embaixo e o cavaleiro vai girar. O cavaleiro vai girar nessa posição em que a mão dele fica presa. Nessa posição, eu passo por baixo do braço da dama e aí pede o gírio para ela. Então, de novo, três, um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Gira a dama para trás e volta para trás. Ok? Um, dois, dois, três. Que, três, um, dois, três, um e o outro. Mais um segundo dano, o gírio é igual a água. Que, três, dois, três, cinco. A água, ó. O gírio é igual a água. Com uma apliquezinha para você segurando a água. E agora faz uma espada ali com o mar e uma esposa. Agora faz o colar e o colar e o colar. O ladinho, que é o que vai ficar aqui. A data vai fazer um malho. Agora ele vai colocar os peixes dele. Então faz um, dois, três. Ele daqui sai um grande. E a capa no... É bom? O ladinho. Ele daqui sai um grande. Sai um grande. E a capa. Ok? É o seguinte, é o seguinte. Vamos cantar um, pessoal. Vamos firmar um aqui. Mais um movimento, pessoal. Mais um movimento. Agora, parecido com a parte da aula anterior. Passou e voltou atrás. Fende. Aqui. Passou em trás. Chegou. Chegou por ela. Chegou até ela. Quando chegar até ela. Aqui. Dá o apoio. Dá as costas. Desce. Volta. Traz. E... Atocou. Fez o tiro. E volta. Como é que faz isso? Fez a massa. Fez a passagem. Leve a dama. A gente também já aprendeu. Chegou atrás. Daqui. Faz a passagem. Leve a dama. A gente também já aprendeu. Aqui. Chegou aqui. Peito projeta para a dama. A gente fez essa projeção. Sustenta o corpo a dama. E desce com o peito projetado. A perna de baixo vai ajudar. Ajuda a voltar. Na hora de descer. Mantenha o braço perto da piscina cidadã. E quando ela voltar. Faz o giro. A gente continua nessa pose. E a gente vai fazer outras coisinhas. Aqui. Que vai chegar mais perto da posição. Mais uma vez. Fez a base. Fez a passagem. Chegou pro lado. Faz. Mais a passagem. Fez o outro lado. Fez o outro lado. Fez o outro lado. Segura o peito. Mexa. Volta. Mexa. Mexa. Novo. Play. Sai. E afa. OK? Fica. Fica. Fez a barreira. Fica. Obrigado.